Amor de Verdade É tão difícil ser fiel pra sempre uma vida inteira O próprio instinto faz o homem ser sempre um traidor Coração volúvel, pleviano até Que não satisfeito com uma mulher Vive procurando sempre um novo amor Que doce veneno a mulher possui Parece magia que a homem seduz Domina e faz dele seu escravo se ela quiser No jeito de olhar, no modo de andar E principalmente na hora de amar Nenhum homem pude até hoje explicar O sabor que tem um corpo de mulher Que doce veneno a mulher possui Parece magia que a homem seduz Domina e faz dele seu escravo se ela quiser No jeito de olhar, no modo de andar E principalmente na hora de amar Nenhum homem pude até hoje explicar O sabor que tem um corpo de mulher O sabor que tem um corpo de mulher O sabor que tem um corpo de mulher